e ela vem ela aí ó aí goto falou que ela não vinha já veio de novo ó então um biscoitinho pra você é a coisa boa ela tá com medo do cego chame lá oi calma aí mais biscoito a biscoitinho calma cá calma calma vem 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 tá lá agora tá contente com trazer pra cá já que ela vai vim também ela tá com fome agora já sabe onde é que pega o rango e ela procurando lá no carro velho coisa louca as maminhas dela tá vendo ela ter criado algum lugar e aí coloca na agulha aí ó bói pra caramba e a lagoa dá na mãozinha já vai dá na mãozinha e primeiro ela vai dar uma rateada né eu não sei que treta que ela fica indo nesse bueiro ali direto ali você tá ligado então aí ó pega aí na mão do gordo aí ó ela tá achando ser feio demais agora vem cá vem na mão do pai aqui ó olha lá vamos ver se ela vai na sua mão agora agora as pampa né bói demais ela tá cismada que tem alguma coisa lá em cima do carro lá que treta agora tá aqui ó tá aqui ó ó a treta dela pra tomar água ó eita coisa louca e vamos aqui ó vem vem aqui ó vem vem aqui ó toma 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 vem calma ó pegar pega aí é seu tá vendo ela tá acostumada comigo já né é nada a ver porque é lógico que tá ela sabe que eu tô dando rango pra ela todo dia então ela sabe que eu não quero maltratar ela olha lá foi longe pra caralho é que ela tá desconfiada do seu porque ontem aqui eu tava aqui de bobeira aqui ó ela vinha ficava pertinho de mim todo tempo ó vem mas eu na real ela tá por causa daquele dia tacava ali água pra caralho então ela tá cismada com o seu mano vem aqui tá vendo comigo ela vem direto aí ó ela já fica cismada com o seu ó toma vem toma vem pode pegar vem pega aí pega aí eita coisa bonita mas ela fica escamada também né ela tá escamada com o seu tô te falando não mas tu vê que ela faz assim ó é mas isso aí é tudo processo hein vai domesticando ela aos poucos o bicho é selvagem vai ver que ela já tá ficando mais tranquila ela já sabe onde é que tem um rango dela aguinha é inteligente porque no segundo dia já veio né é ué que foi ontem foi a primeira vez então não mas no outro dia já tava dando comida pra ela já aquele dia e aí a máquina ela nem lembra vai você acha que não né goto cachorro animal seja lá o que for nunca esquece quem alimenta esse aí ó toma mais um aqui ó vem aqui ó pode pegar ó vem toma aqui ó ó a bicha bonitinha né rapaz vai ser eita hehehehe já quer levar lá pra cima ai já vou levar lá pra Pinan Hills já já vai pegar um dia já vai jogar as bolachas dentro do carro hehehe dám